Aquiara! O tempo gosta de sentir mais É católicos Não se preocupem porque ela não podiam Como eu não acredito, amor 石al 중에 Então... ... Amém. Даже não! Losto, vocês queiram? Oh e assim? É isso aí. Foi o que eu quis Não quer ver... não quero ver... se vocês falaram? Se não quer gravaBook, Primeiro era de tus amigos No era de tuer indecisão